Aos idiotas, antipatriotas, vendilhões do templo nação, digo não. Aos canalhas e a toda tralha que odeia quem trabalha, digo, Vês, vesgos, ves, chegará a vossa vez e a vocês restará o lixo da história. Ao juiz, magistrado, palmandado, atolado na toga, alugado, te digo, Infeliz, meretriz, algóis, vorais, tua alma sem paz, tua casa sem calma, Tua palma apalmatória, tua fala fina alegrando a escória, Teus dias de triste glória, tudo finda e ainda tua gala espúria. Aos donos das TVs e dos jornais, aliás, não digo, grito, inimigo, Teu castigo convigou, virá e vigorará a falência, a concordata, o preço da cocaína, A fuga de anunciantes e as empresas claudicantes, mediante e medicantes, a ruim ruína.